Sousa! Meus amigos da RedeTV em todo o Brasil, vamos à disputa feminina com presença brasileira. Vitória Sousa, a Vicky, de Florianópolis para o mundo. Jaque Batista tem experiência e tem a família ali pela frente. Os Jovens Titãs. Vou te falar que essa família tá voando na organização, Duol. Vitória, o Prodígio, Lee! Olha ela! O Prodígio! De sete anos já tem história no Kate, né Duol? Impressionante. Vitória ali, tá invicta, né? No MMA profissional, o amador também. O profissional tá com duas vitórias. Duas por finalização. E a vitória Sousa também, né? Sim, sim, tá invicta. Invicta também, né? Tá invicta no cartel profissional, a Vitória Sousa. Cinco lutas, né? Duas por nocaute, duas vitórias por nocaute, duas por finalização e uma por decisão. Vai lá, vamos lá. She stands at 153 centímetros tall, holding a perfect Mixed Martial Arts record of five wins and no losses. Training out of double attack, representing Brazil! Please welcome Victoria Vic Sousa! Out of the right corner, she stands at 166 centímetros tall. Training out of United MMA and Evolve MMA, representing Singapore! And they do, United States of America, make some noise for Victoria, the prodigy, Ali! É, tem muita torcida, né? Presença de público, aos poucos do mundo todo, o esporte vai voltando até a presença do torcedor. Vamos pro que interessa, porque tem Brasil no centro do cage do One Championship. No duelo das vitórias, partiu o combate na RedeTV. A brasileira de vermelho contra a lutadora mais jovem da história do One Championship já começa no pique da moleca doida. Trocação franquíssima. Usou bem ali o pé, a Vitória ali, atingiu no frontal a brasileira. Gol! Pegou bem no meio do rosto, tenta o contra-ataque a Vitória Sousa. E Ali, naquele estilo, né? Frenética. Alinhadinha, né? Vai pra cima, mas a brasileira tá com a mão pesada. Ali encaixou uma direita ali no rosto da brasileira do lado esquerdo, outra vez sempre trabalhando com frontal. Trabalha também com a perna solta, a Vitória ali, em busca da sua terceira vitória. Vai pra dentro, vai encurralando a brasileira que tenta manter a distância e já pisca firme a Sousa. Saiu bem, deixou o braço direito a brasileira, mas não pegou a Vitória ali, que segue firme. É só o primeiro round, é só o primeiro momento do combate. A brasileira também especialista em finalização a Vitória Sousa. Soltando sempre a esquerda ali. Deve um pouco mais forte, caiu a Vitória ali! Entrou em falso a brasileira no contra-ataque, atingiu ali a altura do tronco, do abdômen. Agora as duas no chão. Agora as duas no chão. E agora é o trabalho de solo que pode definir. A Vitória tenta tirar ali o peso da perna direita dali, ali continua em cima ali pesando, projetando todo o centro de gravidade do seu corpo pra cima da brasileira. E tem uma elasticidade, uma agilidade incrível também a Vitória ali. Pernas mais cumpridas, maior envergadura, vai arrastando a brasileira para a tela. Você consegue ouvir o fundo do trabalho do corner da Vitória Sousa. A Vitória ali é uma ótima grapper, né? Ela é boa na luta agarrada. Até então as duas vitórias dela no profissional foram por finalização, mas ela é muito boa também no ground-in-paus. Você viu que ela já estava começando a trabalhar ali as cotoveladas. Tenta se virar ali a Vitória Sousa. Vai se levantando a brasileira. Levou uma joelhada ali na altura do rosto. Consegue se levantar. A torcida vem junto no embalo, na emoção do combate. O primeiro combate da noite. Vitória ali projeta num golpe de judô sensacional. Jogou para o chão. Tem muito talento essa menina. Muito talento. Lembrando que tem só e apenas 17 anos, né, Edu? Tem muita estrada ainda pela frente, né? Deixou ali o cotovelo em cima da brasileira. Vitória Sousa tenta sair. Olha o pescoço. Olha o pescoço. Vai tentando controlar a posição. Ela está com o braço ali, né? Travado na perna dali. Ela vai causar alguma coisa no ombro, né? Porque não está pegando no pescoço. Mas é difícil essa tentativa, né? Ela vai tentar fechar o cadeado ou não? Ela só prende ali o calcanhar nas pernas da brasileira, que vai tentando aos poucos ganhar um pouquinho de respiro, de ar. Falta um minuto e 47 para o fim do primeiro assalto desse primeiro combate. A brasileira levanta o quadril ali para ganhar o espaço, para tentar sair da posição. Olha a força que faz a vitória ali. Olha a expressão. Olha a expressão. O show das feras do One Championship, uma das maiores ligas de MMA do mundo. Triângulo de perna ali, Duó. Está tentando, né? Aparentemente está quase fechado ali. Ali? Ali? Ali. É. Vamos ver se ela consegue ajustar para dar pressão. Está muito difícil a vida da brasileira. E está tentando soltar a mão ali da Vitória Souza. E a força que faz a vitória ali. É, o triângulo, ela está tentando ajustar o triângulo ali, toda hora ela está fechando para apertar. E trabalha as fonte noveladas, né? Impressionante. Ela não para, né? Ela não para de jeito nenhum. Um talento jovem do One Championship. E ela vai se arrastando com a posição encaixada ali. Ela não abre as pernas, né? Vitória Souza com problemas. Segura, 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 segura. Fazendo também a sua estreia no One Championship da brasileira. Vai tentando ajustar o triângulo e puxar a mão. E o Armin Locke? Vai tentar o Armin Locke, Duó? 5 segundos, Vitória. Ela tenta dobrar ali o braço esquerdo da Vitória Souza. Ela tem que sair para a sua direita, senão ajusta. 10 segundos para a brasileira tentar se livrar ou sustentar. Já fez pressão, vai pegar. O golpe está pegando, vai terminar. Bom, 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 bom final. Termina o primeiro assalto. Que coisa! Salva pelo gol, Duó. Ela estava com um triângulo e tentou um Armin Locke. Duas finalizações. Rapaz, que primeiro round foi esse, Duó? Espetacular. Você vê de novo a luta intensa do início ao fim. Uma das joias dos jovens titãs do One Championship. Vitória ali. Vamos para o segundo round, meus amigos. Respira aí, Duó. Partiu o combate. Vitória Souza tomou um sufoco danado no primeiro. Vamos ver como é que a brasileira se livra no segundo. Vitória ali conecta o jab direto, jab direto. Extreme.fighting é o nosso perfil no Instagram. De novo, jab direto. Esquerda, direita, esquerda, direita. A esquerda passou no vazio. A Souza tentou responder. O lado esquerdo ali, o olho esquerdo da brasileira aparentemente está já sentindo. Porque a Vitória ali vai batendo sempre naquele lado. Sobe o pé agora, tenta um chute mais alto. Fica na guarda bloqueado. Souza um pouco mais lenta na direita. Vitória ali tentou, também não conseguiu. A Vitória Souza novamente a direita passou direto. E a Vitória ali vai tentar levar para o chão. Ela não quer muito essa luta em pé não. Olha lá como ela já vai cruzando a perna, trançando a perna para tentar a projeção, colocar o quadril de lado. A Vitória Souza tenta se proteger na tela. Olha ela tentando passar a perna ali para derrubar. A intenção da Lee é isso. É o chão. Parece assim, impossível. E vai para o ground and pound. Para o ground and pound. Cotoveladas impiedosas da garota. A Vitória ali para cima da brasileira. Pesa a perna esquerda em cima da cintura. Montou. Sai de uma condição difícil de frente para a oponente. A Vitória Souza fica de lado. Continua tomando pressão. Vai para as costas aparentemente a Vitória ali. Continua de lado a Vitória Souza. A Brasileira sofrendo, enfrentando um talento dos mais jovens e promissores da história da MMA. E dá-lhe cotovelo raspando do lado direito do rosto. Olha a Vitória ali numa situação quase que insustentável. Ela é guerreira, vai se mantendo firme no combate, mas toma pancada uma atrás da outra. Antebraço no rosto, raspando o cotovelo no rosto. A Vitória ali impiedosamente vai massacrando a brasileira. Três minutos para o final do segundo round. Continua batendo a Vitória ali. A Souza não se mexe. O corner disse aí, você ouviu, se mexa. Não dá para ficar parada. É demais a menina prodígio do One Championship. Vitória ali mete ali o joelho no baço da brasileira. Pesa, faz a brasileira girar para o lado. Absolutamente quase que vendida a Vitória Souza. Não consegue sair para onde ela vai. A Vitória encontra ali, encontra a Vitória brasileira. Impressionante. Vai tentar prender ali o pescoço. Vai tentar a finalização. A Vitória ali, se ela conseguir passar para o lado, fica numa situação dificílima a Vitória Souza brasileira. Está por muito pouco a Vitória ali para ganhar a luta. A Vitória está sentando aqui com a guilhotina por cima, estava na montada. A brasileira está numa situação complicada, a Vitória ali dominando o round. Guerreira é demais. Guerreira é demais. E está em pé. E está em pé. É guerreira demais. Não se rende, não se entrega até o final. E aparentemente a guilhotina está ajustada ali no braço, pelo menos. Está tentando ajustar, né? Ela está com o braço passado. Falta o outro, né? Ela continua batendo ali. Falta fechar ali, encaixar direitinho. Vai projetando para o chão de novo. Olha que queda do ó. Já é a terceira no combate. E o braço ali. Está muito difícil para a Vitória Souza. A Vitória ali tenta prender ali, pegar o braço esquerdo da brasileira. Que já fica com o pescoço numa situação muito difícil. Já está praticamente de olhos fechados ali. Saiu a Vitória Souza. Quando ela sai é cotovelo que desce. Quando ela levanta o rosto é cotovelo que desce. Uma atrás da outra. Ground and pound, ground and pound. Não para a Vitória ali. E a guerreira brasileira vai até o fim. Continua cotovelo. Vai batendo a Vitória ali. Pegou ali no nariz. Vai terminar. Fim! Vim de luta! Vitória ali é demais, é demais! Quem para essa menina do ó. Imparável. Terceira Vitória. No profissional. Com 17 anos. Invicta. Ladies and gentlemen, your referee, Mr. Justin Brown, has called a stop to this contest. after 3 minutes and 58 seconds in the second round. Or your winner, by way of technical knockout, Victoria Lee! Vitória Lee! O terceiro triunfo seguido do World Championship. O prodígio imparável!